E aí pessoas do YouTube, Conradulus aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez vamos ver como que eu me saio num Hardcore Team Deathmatch de Call of Duty Black Ops. Eu já não sou lá muito bom e faz tempo que eu não jogo, mas tudo bem, vamos lá ver. O que que acontece aí? Beleza, começamos aqui, eu tô com minha AK-74M, não sei se é esse mesmo o nome da arma, mas tudo bem. Vamos lá, ninguém pra cá. Vamos ver o que que eu tenho aqui, o crossbow explosivo, tá, beleza. Opa, esse daqui, é, pra agachar no BF-3 é diferente, por isso que eu dei a facada ali. Eu confundi os botões, eu só tô tentando relembrar dos comandos, beleza. Um já era, headshot. Muito bom, então muito bom. Então muito bom, até eu achei que eu ia morrer nesse primeiro encontro aqui, mas não morri. Opa, minha mina já era. Então tem alguém pra lá. Vamos soltar um flash aqui, não, é um frag. Opa, acertei alguém ali. Oh, desgracinha. Me matou de headshot, mas tudo bem. Esperar um pouquinho aí pra dar o respawn. Maravilha, vamos lá. Mais uma vez aqui, vamos ver quanto que tá. 2-1. Caramba, eu tô em primeiro no time, como assim? Nossa senhora, eu achando que eu tava ruim, mas não, eu tô em primeiro no time. Bom, pelo menos por enquanto, né? Vamos lá plantar uma mina aqui. Não, deixa, sem plantar mina, vai. Vamos aqui na raça. Temos americanos no headset aí. Vou soltar uma flashbang aqui. Não é flash não, é a conclusion, né? Opa, parece que tem alguém por aqui. Não. Não, ninguém aqui também. Vamos colocar uma mininha de boa aqui. Às vezes os caras entram aqui pra camperar. Opa, tem um ali dentro. Tem um ali nessas estruturas. Cadê? Aê, já era e já era eu também. Os caras tão dando de dupla, velho. Oi, amigo. Vamos andar de dupla também? Vamos lá. Opa. Cadê o maluco? Ah, ele já matou. Vai, vai. Isso aí. Opa. Tô ouvindo tiros à direita. Vem aqui, só nas... Sai, cara. Opa. Ele morreu? Não. Ele matou. Eu morri. Ele matou? Não sei. Aê, spy plane. Avião espião. Vamos lá. Vamos ver se isso ajuda de alguma coisa. Tá ajudando muito, não, esse avião, não. Ô, caramba. O que é isso? De onde veio isso? Maldito. Acertei. Opa, tem um pra cá. Quer ver? Eu vou morrer. Lógico que vou, né? Sou muito nupe. Ah lá. Viu? Falei que eu ia morrer. Não devia ter entrado no hardcore. Pra gravar vídeo, cara. Faz tempo que eu não jogo. Eu vou lá e coloco no hardcore ainda. Olha que imbecil, né? Opa. Essa foi bonita. Porque eu não morri. Só por isso. Eita. Vamos com muita calma aqui. Opa. Será que tem alguém aqui em cima? Não. Aqui, ninguém. Tá tenso, cara. Opa. Tá acontecendo nada. Ah, matei um na Claymore. Que da hora. Sempre tem... Sempre não. Às vezes tem alguém aqui de camper. Mas dessa vez, não. Beleza. O que mais? Cadê? Cadê todo mundo? Tem um parceiro ali. Opa. Já era. O cara matou ele. Tudo bem. Tem um ali em cima. Nossa, que mira perfeita, cara. Exibição de muita habilidade aí do Conrado Lusa. Melhor calfe do Teiro de todos os tempos. Ai, ai, cara. Não deu pra dar muito pra acabar. Agora eu tô em terceiro com 5 barra 5. Pelo menos o Kill Ratio não tá menor que 1, né? Tá 1. Porque é 5 sobre 5. Então dá 1. Mas beleza. Vamos lá. Vê quem mais vai me matar, né? Não o que... Não que morte mais eu vou fazer. É quem mais vai me matar. Porque eu sou muito ruim, né? Isso. Vem. Vem cá, maldito. Vem cá. Vem. Atira em mim. Vem. Vem cá, maldito. Ah, é aquele mesmo. Que tava lá em cima. Que droga, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. É assim, né, cara? Às vezes você mata. Às vezes você morre. No meu caso. Às vezes eu mato. Muitas vezes eu morro. E eu tô indo pro mesmo caminho, né? Vamos tentar pegar aquele maluco de outro. Ah, maldito. Maldito. Vamos lá, galera. Vamos lá. 5 barra 7 agora. Olha só o lag, velho. Olha só o... Uma barrinha vermelha só, cara. Que droga de... Lag, latência. Enfim. Enfim o quê? Enfim nada, Conrado. Caramba. Ah, meu. Eu ia mirar e atirar. Ele me pegou. Que droga. Opa. Vou colocar uma claymore aqui. Claymore. Claymore. Mas não vou ficar de camper porque é feio, né? Eu não gosto de ficar de camper. Eu gosto de... Mesmo que isso me faça morrer bastante, eu gosto de correr. Até achar alguém. Opa. Haha. Te senti atrás de mim, cara. Ô, louco. Ô, louco. Que estranho. Mas é, eu senti ele atrás de mim. Mais um momento de tensão aqui. Opa. Ouço tiros. Sei lá. Vamos jogar isso aqui. Não tem ninguém ali. Tá. Foi só uma caixa que caiu ali. Me assustei. Achei que era alguém. Opa. Explosões que vieram de onde? Meu Deus. Tem um carrinho por aqui. Ai, caramba. Ai, caramba. Morri. Ai, ai, ai. Ixi. Falei que eu morri? Falei. Eu vi o carrinho pulando na minha frente, velho. Bom, mas tudo bem, né? Vamos lá. Dar uma olhada aqui. Beleza. Acho que já deve estar acabando a partida, né? Não. Não tá. Deve estar na metade ainda essa partida. Mas tudo bem. Vamos lá. Continuando porque é assim que eu faço. Deixa eu fechar a porta aqui. Beleza. Porta fechada. Agora continuar a gravação sem interrupções. Lá, 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 lá. Eu corro. Não corro mais. Eu corro. Opa. O tempo tá acabando. É. Vai acabar a partida. Nosso time vai perder. Ah, haha. Pelo menos mais uma morte minha. É, já era. Pelo menos mais uma morrida minha, né? Mas tudo bem, galera. É isso aí. Eu sou horrível no COD. Desculpem-me. Mas tudo bem. Eu era melhor. Tipo, eu parei de jogar. Fazia muito tempo que eu não jogava. Como eu já disse várias vezes no vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse mais um gameplay. Se gostou, deixa o joinha favorito. Tudo aquilo lá, né? Então, fico por aqui. Falou e até a próxima. Tchau, tchau.